Bom dia, Eveline e todos os ouvintes da CBN. A pergunta de hoje é de Joseph Kreuzman. Gostaria de auxílio com relação a uma dúvida na utilização de notas fiscais de atendimentos médicos para imposto de renda. Fiz pagamento de R$ 5.506, parcelado em 12 vezes e pedi as notas fiscais para declarar no IR. O primeiro pagamento foi em 30 de julho, no cartão de crédito. E eles somente me repassaram as notas de julho a outubro de 2020, no montante de R$ 2.006. Fico na dúvida em declarar todo o montante ou somente o montante parcial. Bom, Joseph, para fins de imposto de renda, os lançamentos devem ser realizados com base no efetivo pagamento. Ou seja, você não deve lançar pelo valor total da despesa, mas sim pelos pagamentos realizados em 2020. Porém, considerando que referente em 2020 você recebeu apenas R$ 2.600 de notas fiscais, sugiro você lançar este valor para evitar cair na malha fina, pois foi este o valor que o seu médico através da DMED declarou. As demais notas fiscais você já deve estar recebendo com data de emissão em 2021. O Sescom Grande Florianópolis está na CBN Diário respondendo as suas dúvidas e você pode mandar mensagem para o WhatsApp 991813800 que a gente responde. Uma excelente semana para você, Eveline, e todos os ouvintes da CBN.